Olá hoje vamos contar um caos de morte. Uma grande. Lição de Chico Xavier. Morte é o caminho da renovação. Estamos na terra numa breve passagem. A vida verdadeira é espiritual, e não a material. Que mundo vamos habitar quando desencarnarmos? Uma das histórias mais comoventes contadas por Chico Xavier sobre a morte é a da senhora que perdeu o filho em um acidente de carro. Certa vez, ela foi ao centro espírita onde Chico estava e pediu para falar com ele sobre a morte do filho. Chico a recebeu com carinho e atenção, e a senhora desabafou sobre sua dor e sua tristeza. Chico a ouviu com paciência e compreensão, e então contou uma história para tentar consolá-la. Ele disse que imaginava um campo imenso, onde havia uma grande festa acontecendo. No centro do campo, havia um lindo palco, onde se apresentavam os artistas mais talentosos do mundo. A senhora ficou curiosa e perguntou a Chico que isso tinha a ver com a morte do filho dela. Ele respondeu que no palco estavam aqueles que haviam concluído sua missão na terra e agora estavam livres para seguir em frente, enquanto que no campo estavam aqueles que ainda tinham uma missão a cumprir. Chico explicou que seu filho havia concluído sua missão na terra e agora estava no palco, realizando grandes feitos e sendo muito feliz. A senhora, emocionada, agradeceu as palavras reconfortantes de Chico e sentiu que sua dor tinha sido aliviada. Essa história mostra que a morte não é o fim, mas sim o início de uma nova jornada. Para Chico Xavier, a vida após a morte é uma continuação da vida na terra, onde cada um tem a chance de continuar sua evolução espiritual e cumprir sua missão no universo.